Querido Toque, desde que você se foi, a vida ficou, sei lá, meio estranha. Faz tempo que eu não me vejo dentro de um abraço. Já perdi da memória a última vez que apertei a mão de alguém. É que você foi embora sim, de repente. Mas a gente entendeu. A gente segue em frente enquanto você não tá aqui. E vai aprendendo a conviver com a sua ausência. E olha, até que tô me virando bem, viu? A vida não é a mesma coisa sem você. Mas tô aqui, te esperando. E tenho certeza, logo, logo, a gente vai se encontrar de novo. Sem parar. Sem parar por você. Tchau. Tchau.